Vamos para a reportagem do Douglas Magalhães, mas antes tem um vídeo. Ontem, também no Eduardo Gomes, uma senhora passou momentos de pânico devido à violência. Os criminosos chegaram de carro, estacionaram longe, invadiram a pequena mercearia da Dona Josefa. O lucro dela foi todo embora, pessoal. O lucro do dia foi todo levado pelos bandidos, pela dupla criminosa. O celular dela também, e ela utilizava o celular para diversas atividades de trabalho. Os caras ainda levaram um lanche. Pega aqui um guaraná e um biscoito recheado que eu estou morrendo de fome. Uns caras de pau, eu vou te dizer, viu? Doutor Juiz, cadê o senhor? Tenha dó da Dona Josefa e de tantos outros cidadãos que estão sofrendo com tanta insegurança na capital, na Grande Aracaju e também no interior. Antes da reportagem, Dona Josefa, o meu abraço de solidariedade, porque ela desabafou com o Douglas Magalhães. Vamos acompanhar. Conjunto Lafayette e Coutinho São Cristóvão. Ontem aqui foi palco de um assalto, aqui nesta mercearia. Aqui no Conjunto Lafayette e Coutinho, vocês podem ver a precaução do proprietário em colocar grades. Só tem uma porta de acesso, mas os ladrões assim fizeram. Vieram pela única porta de acesso. Eles deixaram o veículo estacionado ali, o veículo que conduzia os dois assaltantes. Eles entraram aqui por essa porta lateral. A Dona Josefa, proprietária, estava aqui no caixa. O seu filho sentado ali, naquela cadeira. Vocês vejam agora as imagens dos dois assaltantes. Vejam só, este de camisa vermelha é o primeiro a adentrar ao estabelecimento. O outro, em seguida. Momentos depois, eles anunciam. Aqui é o lado onde está a Dona Josefa. É um assalto. Um imobilizou a Dona Josefa, o outro foi para o outro lado, onde estava o filho dela. E aí o que aconteceu? Aconteceu que entrou eles dois, um de camisa vermelha foi direto, pegou o refrigerante. O outro foi, pegou o biscoito. Do biscoito ele mandou fazer a conta, me deu 20 reais. Aí o outro já foi com revólver na cabeça de meu menino. E aí, quando acabar, mandou abrir a gaveta e catou o dinheiro que eu tinha arrecadado durante o dia. Quer dizer que toda a renda do dia os ladrões levaram? Toda a renda do dia. E para acabar de completar a droga, ele levou meu celular, que depende muito do meu serviço. O celular lá está toda a sua agenda? Está, está. É coisa de banco, tudo, 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 tudo. Está tudo lá? Está tudo lá. Quer dizer, além do... Minha vida está dentro, está ali, minha vida está no celular. Além do dinheiro que estava aqui na gaveta? Ainda levou o celular. Biscoito, refrigerante. Biscoito, refrigerante. Mas o que é que eles diziam para vocês aqui durante o tempo que eles estavam aqui dentro? Abra, 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 abra. Abra. A gaveta. A gaveta. Abra a gaveta, abra a gaveta. Que ele dizia só isso. E vamos, tira a corrente, tira a corrente. Não olhe para mim, não olhe para mim. Com você? Não, com o meu filho. O seu filho estava com a corrente no pescoço? Estava com a corrente no pescoço. Tira a corrente, tira a corrente. Não olha para mim. E o meu menino foi, tirou a corrente. Eu disse, tira a corrente, meu filho. Pelo amor de Deus, entregue logo. Aí ele foi, tomou o celular, que o meu menino estava com o meu celular. E saiu. Saiu normal, caminhando. Mas eles foram astuciosos. Eles deixaram o carro... Na outra rua. Na outra rua. E vieram andando. Andando, foi. E quando eles saíram aqui, como é que foi? Saiu normal. Ele saiu normal, caminhando. Nem olhou para trás. Saiu normal. Foi que os pessoal aqui na rua viu e disse, roubaram a mercearia JF, da menina ali da esquina. A gente olhando para vocês, seus olhos lacrimejam, em narrar uma história em que esse fruto de muito trabalho dá de graça para ladrão. E tem poucos tempos, rapaz, que a gente está aqui, paga aluguel, tudo. Paga uma menina, final de semana, para ficar aqui. Aí acontece uma desgraça dessa. A gente não tem segurança nenhuma. Segurança só de Deus, como vocês sabem. Segurança só de Deus. E a gente está nessa, né? Queda a autoridades. Queda a segurança. E os postos que a gente paga. Né? Nada. O imposto não é revertido para nada. Nada, nada. É para nada. A gente só faz pagar. Infelizmente, né, Josefa? É. Fazer o quê, né? Fazer o quê? O dia de ontem que você trabalhou foi para dar os ladrões, o celular, a corrente do seu filho. Hoje eu estou em choque. Eu não dormi um sono de noite. Mas fazer o quê? Eu tenho que abrir, tenho que estar aqui, né? Tem que dar continuidade à vida. À vida, exatamente. Está aí, portanto, vamos mostrar novamente. Um parar as imagens, mostrar esses dois elementos. Olha aí o de camisa vermelha, olha a definição. Você conhece este elemento? Liga para a polícia. Liga para a polícia. De 181, a militar, 190. Vamos denunciar. Olha o outro aí. Você conhece? Liga para a polícia. Eles assaltaram ontem este estabelecimento aqui, onde estava apenas Josefa e o filho. Levaram toda a renda do dia. A corrente do filho da Josefa. O telefone, celular. E ainda fizeram lanche aqui no estabelecimento, no conjunto Lafayette Coutinho, no Eduardo Gomes. É a primeira vez que se assaltaram aqui? Já fui uma vez, mas tentaram, mas não conseguiram. A tentativa? Foi. Não conseguiu. Aí, dessa vez, conseguiram, né? Porque tinha gente, muita gente aqui, no dia que vieram, mas não conseguiam. São a segunda vez, foi a segunda vez. Será que foram os mesmos? Não. Outras pessoas. Foi outras pessoas. Tá aí, portanto, se você tem alguma informação, entra em contato com a polícia para denunciar estes dois bandidos. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui no conjunto Lafayette Coutinho, em São Cristóvão. E aí, a gente reforça a informação do Disque Denúncia 181, se você tem as informações sobre estes dois caras, reconhece pela camisa, você que é nosso amigo dedo duro honesto, liga e entrega estes dois caras aí para a polícia, para eles devolverem o lanche que eles levaram, né? São Cristóvão, cidade histórica, a quarta mais antiga do país, primeira capital sergipana, vítima, refém da violência. Coitado da dona Josefa, né? Que azar. Do outro lado, tudo cheio de grade, o portão aberto para aquele momento, foi a hora em que as moscas entraram para destruir tudo aí no dia dela, né? Agora, daqui a pouco, ela vai ter que pôr a grade lá e atender todo mundo por um buraco no meio do portão. Que situação lamentável. Vem para o lado de cá.